Oi gente, hoje eu tô aqui mais um vídeo aqui pro meu canal e hoje eu e a Ana tá brincando de bolinha, né? Né Ana? Dá um oizinho aí! Só no pó da rabiola que ela tá com dengue, gente, então não vai vir muito vídeo novo no canal dela esses dias. E gente, agora eu vou jogar bolinha, ó. Ó, eu vou jogar, ó. Uh, errei. Vai, Ana. Olha a cara dessa menina, gente. Uh, foi pro povo. Pega aqui pra mim, Ana. Ai, gente, deixa eu pegar aqui. Ai, pelo amor de Deus. Ai, que luta. Ai. Que é minha tia, né? Para de gravar. Olha, do jeito que eu tô tentando pegar aqui com o pé, gente. Ai. Ai, Ana pegou pra mim. Deus abençoe, Ana. Ih, errei, gente. Ai, Ana, pega aí pra mim. Ai, eu não posso ficar levantando toda hora, não. Gente, gente. Gente, boa tarde. Como vocês já sabem, né? O Natan tá gravando o vídeo dele. E eu tô aqui ajudando ele, sabe? Então, nós vamos começar com essas bolinhas. Vamos ver se ele vai conseguir, gente. Essa bolinha aqui, gente. O que vocês acham? Você acha que ele vai conseguir ou não? Ana, dá um oizinho aí pra nós brincar de bolinha. Ai, Ana. E, gente, olha aqui. A bolinha tem que cair dentro daquela caixa ali, ó. Tá vendo? Aí. Pelo amor de Deus. Que vídeo horrível. Aí, gente. Olha aqui. Nós vai brincar aqui, né, Ana? Aí vai brincar aqui. E então... Responde. Então é isso. E... Fiquem com o vídeo. Vai. Ah, ah, ah. Tá achando isso? Porque tá com dengue, viu, gente? Mas, enfim, tudo bem. Gente, aqui, ó. Ó, agora... Bum, 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 bixi, bum. Uh. Ó, Ana prendendo o cabelo aí, ó. Já bolonça. Vai. E olha aqui, gente. Pra quem não me conhece... Pra quem não me conhece, só vê meu primeiro vídeo no meu canal, tá? Ai, pelo amor de Deus. Que bolinha que voa. É só ver meu primeiro vídeo no meu canal que vai tá tudo explicadinho, ó. Vai tá escrito. Então, tchau. Gente, a Ana tá passando. E a minha tia, ó, ó. Que tava gravando. Ó, ela que tava gravando ali pra mim, ó. Olha que jossa de cabelo. Eu não te aguento, menino. E olha aqui, gente. Ai, gente. Eu não aguento esse menino, gente. Ele é terrível. Tô gravando, tá, tia? Tá. Grava. Continua terrível. Ó, Ana, ó. Penteando. E a minha... Nuuu. Consegui, consegui. Ó, consegui. Que mentira, gente. Ó, ela, ó. Ela colocou no potinho. Ela colocou. Acho que então... É isso, gente. Todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui. Então, ó. Curte, comenta, compartilha, segue. E tenta vocês aí também, pra falar pra gente quem conseguiu. Porque aqui tá osso. Aqui tá osso de conseguir, né, gente? Então. Quem tiver as coisas aí, ó, pra fazer, consegue. Tá gravando muito pouco. Fica quieta, menino. Gente, ela tá passando. E a minha tia lá, ó. Que tava gravando. Ó, ela que tava gravando ali pra mim, ó. Olha que jossa de cabelo. Eu não te aguento, menino. E olha aqui, gente. Ai, gente. Eu não aguento esse menino, gente. Ele é terrível. Tô gravando, tá, tia? Tá. Grava. Ele ligou com o meu conchete. Continua terrível. Ó, né, ó. Ó, penteando. E a minha... NOOOOOO! Consegui, consegui. Ó, consegui. Que mentira, gente. Ó, ela, ó. Ela colocou no potinho. Ela colocou. Acho que, então... É isso, gente. Todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui. Então, ó. Curte, comenta, compartilha, segue. E tenta vocês aí também. Pra falar pra gente quem conseguiu. Porque aqui tá osso. Aqui tá osso de conseguir, né, gente? Então. Quem tiver as coisas aí, ó, pra fazer... Consegue. Tá gravando muito pouco. Fica quieta, menina.